Na disputa acirrada Eu falei pro Marco que eu ia dar uma de professora aqui hoje Eu falei pro povo que eu ia ser professor aqui hoje O Marco vai ser muito tranquilizado a ele Deixa o bicho brigar aqui galera Cuida aí, levanta ele que eu vou pegar no gancho Vamos ver o chinelo É grande, é bonito, é grande Olha como leva a pressão Traz aqui Isso aqui é mais fácil pra ele não entrar debaixo Jesus abrisse Abaixa, abaixa Ele tá no chão se eu vou passar Levanta ele mais Forte ele que ele não vai dançar a face Ele não vai dançar a face Ele tá brigando muito Olha a carretilha, olha lá Tomando Ah, Jesus Cristo Olha, é fortinho A minha ali é 0,30 Colocar no 0,52 Caralho Olha o prato Caralho Caralho Ele já vai pranchar, Fábio Deixa ele pranchar Deixa Ainda tem galeto nele Não quero estragar Fábio Tá levando O maior que eu dou O maior que eu dou Segura aí, velho Segura pra ele